Já sábado madrugada, Ribeca Minda de Paradeira para ser o Patriche, ao que registrar um acidente com um impacto forte no chofer de um Celica a pera-control, Barra Caminda dá-lhe auto bastadouro contra de um mato de cuiri e um palo de luz que tem transformar o VG. A patrulha de Oriente Estrada que é dirigida no sítio e é tomada de um acidente aqui, e durante a investigação, após o jovem, fazem um teste de álcool aqui a surpassar o limite de álcool e a mesura a detenir. O serviço e o personal do mar também apresentam no sítio, passando o controle e sacando o tratamento de um acidente aqui. Já sábado passada de dois horas de madrugada, na um caso, situando a caia estrela, o habitante escuta uma explosão e ora sai para fora, para ver aqui o que está passando, é encontrar um auto estacionado diante da porta de casa completamente na candela. Mesura a unidade de Brantwer a queda dirigida no sítio com máxima urgência. Na chegada de Brantwer, mesura o bombeiro na começar a combater com a Candela e, algum rato, despes, a logra de pagar o saque. A polícia também apresentou no sítio o caminho a tomar a data da situação aqui. Wilfred van Biesen, TLE Notícia. Música Música Música